Virada do céu Virada do céu Virada do céu Forçam As armações Forças de jogos Armas de fogo Um corte exposto Em seu rosto amor E eu Nesse mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar Politicamente Como num clipe de ação O clipe seco ou revólver Aponta em meu coração O caso maral O crime da mala Toro brastel O escândalo das joias E o contrabando E um bando de gente importante A sua vida Juram que não Torturam em quem Achem pra sim Pro seu próprio bem Estão são legais Foras da lei Sabem de tudo O que eu não sei Não neste mundo assim Vendo esse filme passar Assistindo ao fim Vendo o meu tempo passar E quando O que eu não sei E quando H конечно Faz hardware